Meio de 15, uma ótima tarde pra você e aí tudo certinho com a sua família, um beijo grande, obrigada pela sua companhia. A gente continua ao vivo agora aqui ó, direto de São José do Rio Preto pra toda a nossa região, sempre com muita coisa boa pra você, pra sua família. Afinal de contas, somos o SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil e hoje a gente vai falar sobre a vida aos 80 anos. 80, 81, 82, 83, 90 e por que não né? Você sabia que o número de idosos com 80 anos ou mais pode passar de 19 milhões em 2060 aqui no Brasil? Pois é, em 2016 o país contabilizou quase 3 milhões e meio de idosos com mais de 80 anos segundo o IBGE. São pessoas que querem viver, trabalhar, aproveitar o que a vida tem de melhor. E se você tem 80 anos ou mais, pode mandar o seu recadinho e participar ao vivo do nosso programa. Anota aí nosso WhatsApp, é o 17996197821. E começa agora mais um SBT e você. Vamos ver quem é que hoje, eu já estou esquecendo até, nem sei mais como é que é, é só isso? Ah sim, é verdade, não sabia, não tinha lembrado não, eu fico, sabe como é que é? A memória está acabando, aliás não é só a memória que está acabando não. Claro, acabou o cabelo, o cabelo não, que ainda tem um pouco, mas tem que pintar. Dentadura? Pustiça, claro. Sexo? Não existe mais. Não sei para que eu estou vivendo, não sei. Estou vivendo para fazer roda a roda. Ai, 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 mas a gente sabe, né? Ele está vivendo para fazer a gente feliz todos os dias, né gente? Silvio Santos está aí, o mito, o mito, o mito. E ele está cada vez mais danado, né gente? Cada vez mais danadinho, né? Quanto mais velhinho ele fica, mais danadinho ele fica, né? E fazendo a gente morrer de dar risada, né? Bom, vamos falar agora de prêmios para você com saúde. Cap, está chegando. Você que mora aqui, olha, em São José do Rio Preto e região, tem que aproveitar. O primeiro prêmio tem o Onix Hat Joy. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. No quarto prêmio tem 200 mil reais, mais um Jeep Compes Sport. Tem os giros da sorte que estão demais com 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo dia 9 de julho, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá? E agora a gente vai bater um papo muito gostoso sobre a vida depois dos 80 anos. Os meus convidados estão para lá de especiais. Ana Carolina Garcia, ela é geriatra. Doutor Najib Nassif, com 83 anos, vai conversar com a gente aqui também. A Lázara Ageu Mendonça, com 88 anos, trazendo uma grande lição de vida. Ao lado do seu marido, Aroldo Cesarotti, com 84 anos. É isso mesmo. Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde. Muito obrigada por terem vindo. Ana Carolina, obrigada. Doutor Najib, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Gomes. Obrigada, Lázara, linda. Obrigada. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Aroldo, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Maravilha, maravilha. Isso aí, muito bem. Maravilha, maravilha. Que gostoso a gente estar assim reunido entre amigos e trazendo, acima de tudo, lições de vida. Eu conversei num evento com o doutor Najib e aí ele começou conversando comigo assim, ó, você sabia que eu sou ortopedista há quantos anos, doutor? 56 anos. 56 anos de profissão. De profissão. De profissão. E aí ele falou pra mim, e eu ainda trabalho dentro da ambulância. E aí eu falei, mas peraí, doutor Najib, quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? 83. 83 anos trabalhando como ortopedista. Além de ser amor à profissão, é muita garra, não é, doutor Najib? Me conta. A melhor terapia do mundo chama-se trabalho. Você trabalhar numa coisa que você gosta, lhe dá satisfações todos os dias. Então você acorda de manhã fazendo uma progressão de tudo aquilo que você vai produzir durante o dia. E dando graças a Deus por mais um dia de vida. E assim, lutando porque o homem só envelhece quando ele perde o entusiasmo. Enquanto ele mantiver o entusiasmo, vontade de viver, vontade de trabalhar, ele está vivo, ele não envelhece nunca. E como que é levantar todos os dias e entrar na ambulância, fazer ali procedimentos difíceis? Porque a responsabilidade de ser médico, doutor, é muito grande. E na sua idade, continuar, né, clinicando, continuar atendendo, continuar cuidando das pessoas, deve ser muito gostoso. Bom, eu agradeço para a Sene pela oportunidade que me deu, porque depois de uma certa idade, você não tem mais caminhos. Todo mundo fecha os seus caminhos. Mas a Sene me deu uma oportunidade porque encontrou qualidade, dedicação e competência. E nós estamos correspondendo há seis anos isso. mantivemos um padrão de atendimento exemplar e procuramos sempre oferecer o melhor que nós temos. Graças a Deus. É competência, né, doutor? É, tem que ser competência. Porque, então, a pessoa tem que ter um preparo físico, tem que ter bagagem, ela tem que se reciclar, ela está sempre em condições. Então, a vida dentro de uma ambulância é uma vida que você não tem mundo lá fora. Você está com tudo o que você precisa, tudo o que você tem, de acordo, está ali dentro. Então, se um paciente tem uma parada cardíaca, você tem que resolver o problema. Você tem que tirar da parada cardíaca. E com serenidade, com competência, sabendo o que fazer e, principalmente, sempre jogando para ganhar, nunca para perder. Muito bem, é isso aí. E tem gente que com 18 anos aí só reclama da vida. Doutora, bem-vinda, viu? Obrigada, eu agradeço bastante o convite. E me fala, como que é trabalhar com idosos todos os dias? É uma delícia, né, porque é isso. Em poucas palavras do doutor, a gente já aprendeu tanto, né? Então, assim, é um aprendizado progressivo, diário. Eu aprendo com tudo aquilo que eles já viveram. Consigo aprender aquilo que os livros e as atualizações me trazem para poder ajudá-los a viver de uma maneira melhor a cada dia, né? Apesar das limitações que podem aparecer no meio do caminho. E aprendo que, apesar dos sofrimentos que todo mundo vai ter durante essa caminhada, é possível ser feliz. A felicidade é uma questão de escolha. É uma questão de você querer lutar contra todos os obstáculos que podem aparecer. e ser feliz acima de tudo, né? E falando em felicidade, daqui a pouco eu vou conversar com a senhora, Dona Lázara, vou mostrar a foto, porque essa mulher aqui, ó, ela não para, ela não para. Não é verdade, Haroldo? Ela não para, ela dança, ela sapateia, ela canta, ela faz de tudo. Faz de tudo. Muito bem. É dona de casa, faz tudo. Cozinha bem? Cozinha bem? Sim, cozinha, maravilhosa. E o senhor só, ó, só aproveita. Nós comemos. Muito bem. Antes de bater um papo com vocês, a gente foi conferir o dia a dia do doutor Najib. É isso mesmo. A gente foi lá, a gente foi lá e trabalhamos um pouquinho junto com ele. Confira só como foi. Doutor Najib Nassif, um senhor com seus 83 anos de vida, que ainda esbanja disposição, principalmente no trabalho. Sim, ele é médico e faz questão de trabalhar todos os dias. Ele faz plantões em empresas, procedimentos cirúrgicos na Santa Casa e ainda atende no consultório. Pois é, ele não para. E pensa que os atendimentos são rápidos? Nada disso. De acordo com o próprio doutor Najib, todo médico precisa, antes de qualquer coisa, ser um bom ouvinte. E por exercer tão bem sua profissão, ele recebeu diversas homenagens. E ainda conquistou, além de pacientes, muitos amigos. Estou aqui com a dona Luísa e com o seu José, que é o esposo dela. São, assim, pacientes bem antigos do doutor, é isso? Ah, sim, bastante, né? Ele consulta a família inteira, todas as gerações? Que sempre da família, venho aqui com ele. Por que a senhora gosta de vir aqui ser consultada com o doutor? O que ele tem de diferente, assim, dos outros médicos? Ele, para mim, ele é, assim, um amigo. É um amigo da gente. É muito atencioso, deixa a gente bem à vontade também, né? Eu gosto muito. Só que o doutor, ele não fica atendendo somente lá no consultório e também na Santa Casa, não. Ele gosta mesmo de atender aqui, ó. Ele gosta de adrenalina na ambulância. É isso mesmo! E eu vou subir agora e vou bater um papo com ele. Vem comigo. Doutor, o senhor é simplesmente apaixonado pelo trabalho do senhor, pela profissão do senhor? Eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu acho que Deus, quando criou o homem, ele queria criar alguém que fosse a sua imagem verdadeira. Que prestasse obediência a Deus, que dominasse a terra e que tivesse como limite o infinito. Ele fez um ser tão perfeito que o homem dominou a terra, ultrapassou o infinito e limitou o próprio Deus que o criou. E doutor, são mais de 80 anos que o senhor tem. Tem muita gente que tem a idade do senhor e não tem toda essa vitalidade, não tem essa disposição. Conta para as pessoas o que é preciso para ter tanta disposição assim como o senhor tem. O primeiro lugar é treino. Tudo na vida é treino. Você tem que fazer. Agora, quem tem vontade, tem um caminho. Quem tem força de vontade, tem muitos caminhos. Eu sempre tive força de vontade. Nunca gostou de ficar parado? Sempre gostou de trabalhar? Sempre. Sempre gostei de dizer uma atividade. Uma atividade qualquer. Sou tranquilo, eu sento para ler um livro, eu leio o livro enquanto der. Sinto para jogar xadrez, eu jogo xadrez com tranquilidade. E são certas coisas que exigem concentração. Então, o poder de tudo é abstração. Você tem que abstrair no que você está fazendo. Quando você atende um cliente, você tem que olhar para o cliente. Você tem que olhar atrás dos olhos do cliente para saber como ele gostaria de ser atendido. Parabéns, seu Najib. Parabéns. Que coisa linda. É isso aí. Então, o senhor é apaixonado pelo ser humano. Show de bola. É isso aí. Eu acho que todo médico é apaixonado pelo ser humano. Agora, eu sei que é difícil, mas em 56 anos de profissão, o maior aprendizado, porque imagina quantas pessoas que não passaram ali se consultando com o senhor. O maior aprendizado da sua profissão, qual seria? O maior aprendizado da minha profissão é o domínio, o equilíbrio, a harmonia e principalmente a competência. Que tem que ter. Tem que ter. Porque tem tanto médico se formando hoje em dia, doutor. Tanto jovem com o sonho de ser médico. E às vezes não pensa, né? Em tudo que vai passar pela frente. Eu aprendi com um professor meu que quando você tiver dúvida em medicina, siga a sua intuição. Agora, para ter intuição, doutora, tem que ter bagagem, tem que ter formação. De forma que isso é importante. Sempre seguir a intuição, mas sabendo o que vai fazer. Muito bem. Parabéns, viu, doutor? Parabéns. E olha aqui, Mira, boa tarde. Sou Angélica de Valparaíso, tenho a minha avó com 92 anos. Ela tem mais pique do que eu, que tenho 33. Será que vamos chegar nessa idade? Beijo para todos. É, Angélica, não sei não, não sei não. A gente vai tentar. A gente vai tentar, vai seguir os conselhos deles aqui hoje para a gente tentar, tentar, tentar. E agora eu quero falar com a Lázara. Lázara, vou seguir os seus conselhos também. Um olho azul maravilhoso como o seu. Obrigada. Eu já saí perdendo logo de cara, que eu não consegui. Imagina. É, isso eu já não consegui. Eu já vi que o Haroldo também tem um olho azul fenomenal, escondidinho ali atrás dos óculos dele. Mas me conta um pouco, você tem quantos anos, Lázara? Eu tenho 88. 88? 8 anos. Mais dois, bate o noventinha. Isso. Fazer uma festona. Isso, claro. E nessa festona, o que você vai fazer? Ah, nessa festa, dançar, cantar. Que delícia. Tudo que tiver direito. O que você mais gosta nessa vida? Eu gosto, eu gosto de viver. Tá. Então, na vida, eu aproveito tudo aquilo que eu acho que é uma diversão. É dança, canto. E eu sigo tudo. Teatro. Teatro. Teatro também. Estou vendo foto sua lá, você está, olha lá, de palhaça. O que é? Ah, ali. Palhacinha? Foi no Sesc. No Sesc? É, no Sesc. Ah, olá. Foi no teatro. Não falei que eu sabia tudo da sua vida? Isso. Você nem sabia, né, que eu encontrei essa foto aí. Não. Ah, olá, festa junina. Olá, festa junina. Isso foi no Grupo do Futuro, se não me engano, ou no CCI. No CCI. No CCI, essa. No CCI. No CCI. O casal. Olá, o casal. Muito bem. Quantos anos vocês estão juntos, Lázara? Já faz três anos, porque eu sou viúva. Sim. Já faz cinco anos que eu fiquei viúva. E ele nove. Então, a gente se encontrou, assim, dançando nos bailes e... Foi amor à primeira vista, Haroldo? Eu conheci ela no clube, assim, de... Dançando. Que dança. Então, a gente foi se olhando. Fomos no jantar do Guto. Lá, lá nós tivemos mais uma... Deu uma paquerada? Hein? Uma paquerada? Isso, uma paquerada. Ali no Gato Amarelo. No Gato Amarelo. Lá, lá no Muxilio Onze. O Gato Amarelo, Gato Amarelo e o Ivo. Começou o estudinho. Aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. E nós começamos a frequentar o bailinho, o baile. Fomos no jockey clube, em frente e fora. E a gente começou a dar ali e foi embora. Começou a distanciar. E ele conquistou o seu coração? Conquistou. Aí a gente foi e eu fui... Aí eu pensei no seguinte. Eu pensei no clube de dança, eu sabia um pouquinho. Hoje, já me aperfeiçoei mais, através dela. Vamos aqui. Mas ela faz assim, eu faço aqui. Esses foram os primeiros e saio. Isso aí foi ela que me empurrou. Que conduziu. Que pode uma coisa dessa. Se junta. Vamos, vamos, vamos no baile, vamos. E a gente tem aquela coisa já no... Ele gosta muito de viajar. Eu também gosto. São festeiros. Eu era mais novo. Tinha minha mulher, lógico. Aí depois eu tive que partir. Não é que partir para lá. Partir, ficar sozinho. Vamos ver se eu arrumo uma companheira. Curti a vida. Vamos no baile. Até foi um amigo meu, tinha pôs de gasolina. Marulio, vamos no baile. Terceira idade. Eu tenho mesa. Eu já era viúvo. Eu sou lá naquela região de Bauru. Lençóis, Paulo. Lençóis. Aí eu fui no clube. Comecei a gostar. Um pouco de... Fazia seis meses que eu estava viúva. E começamos. Parecia. Ah, a senhora é viúva. Parecia muito, muito pretendente. Mas não era. Ainda bem que você pegou logo. Porque... Minha filha, tudo você sabe que é o caminho. Você tem que seguir aquele caminho. Está certo. Firme. Sempre firme. Eu sempre fui assim. Gosto da vida. Entendeu? E assim nós começamos. Esse é o nosso primeiro. E é gostoso, não é? Levar a vida a dois. Viajar, curtir. Ah, vamos. Já estamos de saída agora. Música, comida boa, viagem, lugares novos. Não é? Isso não é o bom da vida? Não é? É verdade? Bom demais. Bom demais. Então, três anos que vocês estão curtindo. Eu fui casada. Conta, eu quero saber tudo. Vou te contar. Eu fui casada, casei-me com 17 anos. Fui casada 66 anos com o meu primeiro marido. Coitada da senhora. Brincadeira. 66. 66 anos de casada? 66. O senhor Najib, olha isso. O senhor foi casado? É casado? O senhor ainda é casado? Sou ainda casado. É? Quantos anos tem a sua esposa? Fala aqui no microfone. Minha esposa, minha segunda esposa, é a Tânia, tem 57. 57. Segundo casamento também? Segundo casamento. O senhor está quantos anos com ela? Com quase 20. Quase 20 anos de casada também. Já está bom. Está ótimo também. Então, eu vivi 65 anos com o meu primeiro marido. Aí ele adoeceu, ele ficou 20 anos com Alzheimer. Coitadinho. Esses 20 anos eu não vivi, porque eu fiquei para cuidar dele até o fim. Meus vizinhos, minhas amigas, admiravam a minha paciência para cuidar dele. E o amor, né? E o amor, claro. Meu primeiro namorado. Com o homem que eu casei. Que lindo. Tinha que ser. Foi uma grande história de amor também. Foi uma grande história mesmo. Que lindo. Parabéns, viu? Parabéns. Estou muito feliz. Olha só. Realizado no trabalho, realizado no amor. Não é só na gibe. E do lado de cá também. Realizado na dança, realizado no amor. Olha só que maravilha. Ai, que delícia. A gente vai conseguir, não vai? Vamos falar nós duas? Lógico. Ai, a gente vai conseguir. Estamos aqui para aprender. A doutora Ana Carolina para prevenir o envelhecimento. Eu já vou lá, doutora. Essa semana eu vou passar com a senhora. Ensina preventiva. Já vou passar. Com licença, um minutinho, que eu vou ali dar um recadinho, chamar o comercial e a gente já continua o nosso bate-papo. Tá bom, gente? Porque a gente tem que prevenir também, sabe o que? E, ó, ó, vamos rir antes que a gente fique sem os nossos dentinhos, né, gente? Vamos lá, vamos cuidar. Vamos cuidar, porque chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica dentista para todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que a gente está vivendo, não podemos deixar nosso sorriso de lado de jeito nenhum. Clínica de alto fluxo com 23 profissionais, então você não fica esperando. Você chega e já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Ela fica no centro de São José do Rio Preto, anota aí, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações? Anota o telefone e liga lá sem compromisso. 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é pra todos. A gente vai pra um rápido intervalo e na volta a gente vai saber como que a gente tem que se cuidar e quem tem algum idoso em casa, quais são os cuidados a mais que a gente tem que ter sem tirar a liberdade e a individualidade deles, ok? A gente já volta. Olha só, gente, estamos de volta. E agora eu vou te falar uma dica pra você que quer crescer na sua vida, investir em educação de qualidade pra garantir um futuro melhor. Gente, na Uniplan você pode. Pagando mensalidades de apenas R$ 169,00, na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa, é a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você paga só R$ 50,00 de matrícula pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país e ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso mesmo que você ouviu, ó, não tem pegadinha não. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Gostou? Então você pode. Faça já a sua inscrição gratuita no site aquivocêpode.com.br ou ligue gratuitamente no 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. Então aproveite. Além da alegria e da disposição, tem muitos casais apaixonados, como a gente viu aqui, aos 80 anos. A Tati mostra pra gente um casal fofurinha, o seu Valdemar e a dona Luzia. Veja só. E se você pensa que a vida aos 80 anos é feita apenas de ficar sentadinho tricotando, nada disso. Dá uma olhada neste casal. Dona Luzia e seu Valdemar, eles dançam lindamente. E nós vamos apresentar um pouquinho da história deles pra vocês. Deu pra perceber que eles são excelentes dançarinos. Mas a rotina do casal não se resume somente à dança. A dona Luzia, por exemplo, é cabeleireira e ainda atende no salão, praticamente todos os dias. O seu Valdemar já é aposentado, mas se formou em duas faculdades. Já trabalhou bastante, mas não consegue ficar parado não, viu? Você deve estar querendo saber qual a idade deles, não é verdade? Vou deixar que eles digam. Eu estou com 86, 8 e meia. Em setembro agora eu completo 8 e 7. A Luzia tem 7 e 8, que é 8 anos mais nova do que eu. Tem a família também, que já ficou tão grande que às vezes a contagem está um pouco complicada. Eu tenho 5 filhos e 8. 6 netos e 6 bisnetos. 3 bisnetos, né? 6. 8, 6 bisnetos. E 2 do André, 2 da Diva. É o 8. E 2 do... É o 8 agora. É o 8 agora. Agora aumentou. A confusão com a quantidade não importa. Afinal, esse casal tem muita história para contar. Principalmente porque seu Valdemar, com seus 86 anos de idade, já viajou muito pelo Brasil e pelo mundo. E sempre acompanhado da sua esposa, a dona Luzia. Passamos muito, já conhecemos o Brasil de norte a sul, já fizemos viagem marítima, já fizemos avião, já fomos lá na Argentina três vezes, já dançamos lá na Argentina, já fizemos de tudo. Fomos para o Egito, fomos para Israel, Jerusalém, já fomos para tudo quanto é lugar que tem. E antes de encerrar, este casal animado deixou um recadinho para você aí, que imagina que depois dos 80, tem que ficar paradinho. Vai fazer exercício, entra num curso aí qualquer, aprender alguma coisa, vai dançar, eu falo para elas. E assim, você sai disso daí. Ah, mas meu marido não gosta. Então vai você. É, vai você. É, vai você. É, vai você. É, 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 é. É, é, é. Quanto, quantos clubes da terceira idade nós temos 50 anos? Todos? Ah, e tem bastante. Então vamos dançar? Vamos. O Guto faz um baile todo mês, nós vamos lá no baile, dançamos, fazemos apresentações lá no baile, quer dizer, não pode ficar parado. Oh, que bonitinho, né? É, e eu acho que todo mundo está pensando em casa, ah, eu quero chegar nos meus 80 sim, com amor, com saúde, com tranquilidade, com vontade de viver acima de tudo, né? Agora me fala, Ana Carolina, eu sei que não tem receita de bolo, mas uma coisa eu percebi, que o Sonagib falou, que eles falaram, que a gente viu agora no vídeo, que não pode ficar parado. Isso, exatamente. Nem corpo, nem mente, nem alma? Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, o público acima de 80 anos, dentro da geriatria, ele tem até um nome bonito, que é os octogenários, né? Esse nome bonito é daquelas pessoas que já viveram o bastante para ter experiência suficiente para ser independente, que é uma coisa que tem que ser cultivada, mas também vulnerável o suficiente para se tornar frágil, caso fique parado. Então, o correto é exatamente isso. Primeiro, se manter ativo. Quem tem a sorte do doutor de ter uma profissão que se prolonga naturalmente, ou da nossa colega cabeleireira, que também se prolonga, isso fica um pouquinho mais fácil, né? Aquelas pessoas que têm uma carreira onde vai chegar a aposentadoria, é interessante que, depois disso, elas busquem uma nova atividade, né? Não parar. Eu me aposentei, então eu parei. Você tem que buscar algo novo, que lhe entusiasme, né? Então, eu era porteiro, me aposentei, de repente, agora o que eu vou fazer? De repente, não dê para voltar a ser porteiro, mas você pode cultivar plantas, você pode aprender a cozinhar, se você gosta de dançar, movimentar o corpo, tanto quanto melhor, mas, às vezes, o que você gosta é ler. E algumas dessas atividades podem ser um pouco solitárias. E aí vem a segunda coisa muito importante, que é estar acompanhado. Tentar combater um pouco a solidão. Então, se o gostoso é ler, é ter uma privacidade um pouco maior, tentar procurar aprendizados que sejam um pouco mais introspectivos, mas que você também exercite esse social. Por exemplo, aprender uma língua. Existem muitos cursos, inclusive, gratuitos por aí nas faculdades, oferecidas para esse público, né? Se não for uma língua, aprender a desenhar, aprender a pintar, mas algo que coloque você em contato com pessoas da mesma idade, que compartilhem as mesmas experiências, tenham os mesmos pensamentos, tenham vivido coisas parecidas, que gostem, para fazer novos amigos. Porque também é uma fase de liberdade, você tem autonomia suficiente para escolher o que quer e o que gosta de fazer, né? Mas também é uma fase de perdas. Alguns amigos começam a ir embora, a adoecer e assim por diante. Então, você tem que se colocar em contato com novas pessoas, novas atividades para fazer novos amigos. E com isso, trazer alegrias também para esse dia a dia, né? Uma dica também importante, que eu acho que é legal a gente falar aqui, é que os filhos, os netos, a convivência, às vezes não é fácil. Porque o idoso, ele quer manter a sua individualidade, a sua independência, e ele não só quer como ele precisa, e ele tem esse direito de manter a sua independência, eu acho que é até saudável isso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser protegido para não cair, não se machucar, às vezes dirigir e correr riscos. Então, às vezes os filhos se preocupam, a esposa se preocupa, o idoso não gosta porque se sente invadido. Então, como determinar esse limite, doutora, para que os filhos se sintam tranquilos, sabendo que os pais estão seguros e ao mesmo tempo felizes, né? Porque estão vivendo a sua vidinha. A senhora, por exemplo, quando vai no baile, como que a senhora vai? A senhora vai sozinha, alguém leva? Quando que a senhora pede ajuda? Quando que a senhora faz as suas coisas sozinhas? Bom, quando... Sozinha. Eu vou dirigindo. A senhora vai dirigindo. Vou dirigindo. E os filhos, alguém preocupa com a senhora? Se a senhora chegou bem, se a senhora não chegou? Quando eu saio de casa, eu ligo avisando que saiu. E quando eu volto, eu retorno. Liga também. Esse é um controle legal, doutora? Isso, é por aí. Você proteger esse idoso é diferente de você infantilizar esse idoso. São coisas bastante distintas, né? E às vezes existe uma confusão, tanto por parte dos familiares, quanto até por parte dos próprios profissionais de saúde em relação a isso. Você há de estimular a independência dele. Até onde eu vou dirigir? Até que idade? Na verdade, isso não é uma decisão cronológica. Essa é uma decisão funcional. É o quanto eu estou funcional, o quanto eu consigo realizar as coisas de maneira correta e independente, para que eu possa exercer de maneira segura. É óbvio que você tem que aceitar que algumas limitações aparecerão. alguém para atravessar a rua aos 80 demora um tempo a mais do que quando você atravessa a rua aos 18. Se você está dirigindo numa estrada, você tem que ser muito mais cauteloso, porque o seu reflexo frente a algo inesperado vai demorar mais, né? Para você executar uma defesa do que se você é mais jovem. Então, é importante também que esse idoso aceite a ajuda. Porque aquele idoso que aceita a ajuda do, ok, quando eu chegar eu te ligo, ele ganha a liberdade, né? Esse filho fica mais tranquilo, então ele pode fazer com que esse idoso não, pode ir, porque eu sei que quando ela chegar, ela vai me ligar e eu vou ficar sossegado. Mas sempre levar em conta o quão capaz esse idoso está para exercer aquela atividade específica. Às vezes ele tem 65 anos e já está tão sequelado de algumas mazelas que ele já se encontra incapaz. E às vezes ele tem 98 e está tão independente, tão ativo, que ele pode continuar fazendo mesmo sem supervisão. O morar sozinho é um desses exemplos muito importantes hoje em dia. É possível morar sozinho aos 80 anos? Obviamente que sim. Desde que ele se cerque de cuidados, né? De maneiras fáceis de se comunicar com o familiar ou com uma equipe de resgate, caso ele precise. Mas ele não se isole, né? Para ele conseguir ter isso dentro de toda a segurança necessária. Como que é com o senhor, senhor Nagib? O senhor com os seus filhos, com a esposa? Como que é esses cuidados? Eles ficam preocupados, ficam ligando, ficam cercando o senhor ou não? Eles ficam... Fala no microfone, por favor. Eles ficam dentro de um certo limite. Hoje, sabendo que tem alguém, uma companheira, que acompanha todos os momentos, isso dá tranquilidade para eles. A mesma tranquilidade que dá para a gente. Então, a importância de uma companhia nessa fase da vida é principal, primordial. Então, principalmente quando a gente gosta, quando supre todas as necessidades, quando completa aquilo que você já não tem mais condições de fazer, então é importante. Agora, com isso, os filhos se eximem de um certo cuidado. Eles ficam mais despreocupados em si, mas criam um certo ciúme. Ah, então tocou num outro assunto que eu quero saber. Cria ciúme? Cria ciúme. Eles queriam eles estar juntos, queriam eles tomar cota, eles fazerem tudo isso. Ah, mas isso é bom, né? O senhor tem que tirar uma vantagem disso. Isso, vamos ver o que a gente pode mexer nisso aí para tirar uma vantagem para o senhor. A vantagem que tira isso tudo é você procurar harmonia. E uns mimos a mais. E o carinho não faz mal para ninguém. O carinho alimenta muito. O Reich dizia que a psicologia do contato é tão importante quanto a palavra. e é mais importante do que o próprio dinheiro. Muito bem, é isso mesmo. E o Freud dizia que um homem só é normal quando ele é capaz de trabalhar e amar na mesma época. Olha só, isso é importante, hein? É verdade, tem gente que só dá valor para uma das duas coisas, né? E aí, quando vê, perdeu uma das duas. É um apaixonado. E o que só trabalha é um ocioso. É. De forma que nenhum dos dois rende. Verdade. E não é completo nunca, né? Não é completo. Não é completo. E vocês que encontraram o amor depois dos 80 anos, hein? Eu estou boba. Que delícia. Não é muito importante. Que delícia, né? Já trabalharam, já fizeram o que fizeram. Já trabalham. Todo dia, para saber como estão. Todo dia eles ligam. Mas eles deixam vocês viver a vidinha de vocês. Deixa viver. Mas como o doutor falou, o ciúme sempre fica com o ciúminho. A minha filha tem ciúme da filha dele. Mas já acabou aquele ciúme, né? Acabou. Eu tenho dois filhos que moram lá. Em Lençó. A minha filha mora aqui. Entendi. Mas, não pai, se eu gosto dela, está muito bem, continue. É. Eles deram apoio também. Que beleza, né? O doutor é quando você arruma uma companheira. E eles não gostam, né? E eles ficam de cara virada. É. Não quer que... Não aceitam o relacionamento. Isso. Mas eles aceitam. Ai, que bom, né? Graças a Deus. Tem um companheiro que ele fala, como é que você conseguiu? Eu arrumei, mas eu não consigo. Ninguém... Eles não querem que eu namore. Ai, é isso. O que é que eu... Não tem, senhor. O que é que namore? Tem que namorar. Tem que agir direto. Não tem que pedir permissão, não, né, senhor Nagib? Meu caso foi diferente. Tem essa, não. Né? A gente foi caminhando devagarinho, indo em festa. Já começamos. Aí, vamos passear. Já tivemos... Já tivemos 18. Ele morava no próximo bloco. No próximo bloco, eu quero saber como é que foi essa conquista. A primeira mão na mão. O primeiro... Boleiro, dança um boleiro. Ai, ai, ai. No outro dia, intervalo, a gente já volta. Mas ele dançou ali agora, um tango. Voltamos e agora tem o prêmio, para você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e região, com o SPCAP. Olha só, o primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. O segundo prêmio, um Mobi Easy. O terceiro prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E no quarto prêmio, tem 200 mil reais, mais um jipe com pés esporte. Tem os giros da sorte, que estão demais. São 10 prêmios de 3 mil reais, para cada ganhador. E para concorrer tudo isso, é só você comprar esse certificado de contribuição. Essa semana, ele custa 20 reais. E depois, acompanhar o sorteio, que acontece ao vivo, dia 9, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda faz o bem a muita gente. Aproveite. Bom, agora eu quero saber, como é que foi a conquista? A conquista, dona Lázara? Como é que foi, assim, a primeira pegadinha na mão? Ou ele te chamou para dançar? Como é que foi, assim? Primeiro, ai meu Deus, acho que eu vou me apaixonar por esses olhos azuis. É, uma vez, nós fomos num, aquela recepção que fizeram para o marido da Deide, na prefeitura. Ele foi homenageado, ela nos convidou para ir. E ela, é vizinha minha, é inquilina até minha, né? Ela falou assim, o pai da minha cunhada, que ele é pai da cunhada dela, ele vai ser homenageado e eu vou trazer ele aqui para nos levar. Eu não sabia quem era, eu já conhecia ele. Aí, eu esperei na casa dela. Tem coelho nesse mato. Quando eu vi na casa dessa minha inquilina, chegou a doldo, eu falei, mas eu conheço ele dele. Ela falou, você que está aqui. Aí, nós fomos já de mão dada. Nós fomos de mão dada. Ah, sim, passa, sim. Aí, começou o namoro assim. Ali, assim. Não usou nem muita coisa. É, fomos lá na câmara assistir a homenage. Ah, que susto. Na câmara municipal. Ah, que susto, você falou câmara. Nossa, eu sei que susto. Municipal. Ah, nossa, me assustou agora. Começou na câmara e acabou na câmara. Ah, como é que é essa? Fala no microfone, pelo amor de Deus. Começou na câmara e acabou na câmara. Não fui eu. Você sentou, né, seu Aroldo? Que falta de... Uma hora da tarde. Muito bem. É assim que tem que ser. Tem que namorar, tem que ser feliz e tudo mais. Ah, que coisa boa que é viver, né? Nós estamos... Que bom, que delícia. Com saúde, se cuidando e com essa alegria de viver. Ai, adorei, adorei o programa de hoje. Ana Carolina, me fala uma coisa. Com que idade a gente tem que começar a ir no geriatra para se cuidar? Já me falaram que com 30. Tá, eu não fui ainda porque eu estou com 29. Então, o ano que vem, talvez. Na verdade... Assim, o geriatra, ele é um especialista em idoso. Idoso é tido como a partir dos 60 anos. Mas como é uma especialidade que tem como primazia a prevenção, a gente orienta por volta dos 50 anos. Já está procurando o geriatra, porque é a época onde vai começar a dar os primeiros sinais sobre a menopausa. O homem tem que começar a ficar mais atento à próstata e assim por diante. Então, acho que é um bom momento para quem nunca procurou. 50 anos, então, é uma... E o comum, assim, qual é o papel do geriatra, né? Na verdade, a gente vai acumulando especialistas no decorrer da vida. E aí começam a ser prescritas muitas medicações diferentes. Umas brigam com as outras. E o geriatra vem para organizar um pouco isso, né? E também para começar a fazer prevenções importantes, como câncer de pele, câncer de intestino. Existem alguns rastreios que a gente pode fazer. A partir de uma certa idade, as doenças cardiovasculares começam a ficar menos perigosas. Eles já passaram por esse funil, né? Da sobrevivência. E outras coisas começam a ficar mais evidentes. E quem tem alguma doença, talvez, genética, que já tem alguém na família, também já pode ir para ficar um pouco mais tranquilo, talvez. Isso. Ficar mais atento preventivamente. A gente está preparado a fazer isso. Atravessou o cabo da boa esperança? E sobre uma última coisa que você estava brincando agora, sobre o namorar. Muita gente tem a ilusão que na terceira idade, ah, não se namora mais. Igual o próprio Silvio Santos no início do programa falou. E, na verdade, é um momento onde você retoma muito isso na vida. É totalmente diferente de quando você era jovem. No entanto, você tem mais tempo, tem mais tranquilidade, não há mais crianças em casa, né? Os filhos não estão por ali. Então, você pode sair, pode dançar, pode ter um jantar a velas. Então, é um momento de se resgatar isso também, ao contrário do que os jovens imaginam, viu? Então, pode namorar sim com 80 anos. Pode e deve sim, né? Isso aí, porque todo mundo é filho de Deus. Não é? Adorei conhecer vocês. Muito obrigada. Pode falar, senhor. Porque a solidão, bem, é duro. Para mim foi difícil. É isso aí. A solidão é que... Quando a minha filha falou, pai, vem embora, pai, vem para cá. Quando ele ficou viúvo. Quando o senhor ficou viúvo. Foi quando, entendeu? Mas eu falei, morar junto, não. Arramei um cantinho lá perto da Rota Pes, montei uma casinha, morava em cima. E aí ele começava, comecei. Muito bem. Certinho. O senhor fez certinho. Se permitiu, né? Olá, meus filhos. Se permitiu começar uma vida nova. Vem, pai, vem para cá, pai. Vem. Se permitiu ficar mais perto. Está com saúde. Está feliz. Se permitiu aprender a dançar. Se permitiu ir no baio. Se permitir, né? Tudo começa por aí. Então, você uniu. Uniu o útil ao agradável. Muito bem. Parabéns aos dois. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Nagib. Muito obrigada, doutor. A solidão, a perda da identidade e a procura desenfreada pela própria alma. Então, é isso aí. Então, show solidão, né? Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi uma delícia de programa. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu também. E vida longa a todos nós, tá bom? Um beijo para você que está em casa. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.